tá aí, ok, tá aí gente, tá aí, né, tem muitas sementes, muitas sementes mesmo, aproveitar a oportunidade, né, e colher o que você mais puder colher, tá bom demais, né, tá aí como fazer a coletagem das cerca-viva moreia, tá aí gente, a moreia é uma planta originária da África do Sul, e se adaptou muito bem no Brasil, essa planta, ela, ela pode ser plantada em pontos de muro, em jardineiras, em vasos, né, em vasos, né, ela foi linda, linda e maravilhosa, aí está, linda e maravilhosa, tá bom, aí mais um vídeo, fiquem com Deus, continuando no like, inscrevendo no nosso canal, e um forte abraço.